Cristina, dize-lhe qualquer coisa. Alô? Sim. Que bom estar aqui outra vez. Não, tens que estar a fazer mais. After all these years. Tem que ser assim um palmo. Pronto. Está bom, sim? Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, está ótimo. Vamos dizer isso. Madragoas da Amália Com António Vieira. Muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para mais uma conversa. Neste caso, a última desta semana. E a minha convidada é a Cristina Nóbrega, numa altura em que chega-nos uma garrafa d'água. Este programa já tem staff. Obrigado, Sofia. Obrigado, Sofia, pela garrafa d'água. Vamos dizer isso. Foi um bom momento este. Cristina, já te tinha anunciado? Ou, entretanto, perdi-me com esta conversa da garrafa? Já te tinha dito que tu és a convidada desta noite? Ainda não. Se ainda não disse, digo-te. Digo-te agora a ti e aos meus ouvintes. És tu a convidada desta noite aqui nas Madragoas. Obrigado por estares de regresso às Madragoas. Já tínhamos estado por aqui a conversar. a propósito de um álbum gravado ao vivo, curiosamente. Exatamente. Cristina Nóbrega, anunciado. Exatamente. Lembrei-me agora, precisamente, do motivo da outra conversa. E voltamos a falar sobre um concerto. O que não deixa de ser curioso. Neste caso, o teu concerto, segunda-feira, no Teatro São Luís, a partir das nove da noite. Chama-se Vida, este espetáculo. Quero que me expliques tudo isso. Antes de me explicares o concerto, pergunto-te se está tudo bem contigo. Está tudo ótimo. E dou-te também liberdade de beber de água, fazer o que quiseres. Está tudo ótimo. É sempre maravilhoso estar aqui no teu programa. E é por uma boa razão. É por, finalmente, e ao fim destes anos, a cantar pelo mundo e por aí, poder apresentar o meu espetáculo numa sala em Lisboa. Vai ser o meu primeiro concerto numa sala de Lisboa. E estou empenhadíssima no concerto. Acho que vai ser um momento muito importante e marcante na minha carreira. E como é que têm sido os últimos dias de preparação deste concerto? Os últimos dias têm sido, pronto, será o Dia Mundial do Teatro. E nós estamos com um grande empenho também em fazer um espetáculo. Um concerto, mas também com um lado de espetáculo, um lado cénico forte. E pronto, e as coisas têm... Que lado cénico é esse? Eu sei que não podes revelar tudo como é lógico, mas dentro daquilo que podes dizer, o que é que nos podes revelar acerca desse lado cénico deste concerto? Vamos apresentar fotografias de Lisboa, vamos apresentar sons de Lisboa, vamos apresentar uma estética... Enfim, depois, cenograficamente, também existe um trabalho por detrás. Vai ser um espetáculo na sua amplitude, se quiseres. É um concerto de fados, não é? É o meu concerto como fadista, mas também vou apresentar temas em castelhano. E um tema que será tocado pela primeira vez, com letra do Vasco Graça Moura, que se chama Rosa e Clavel, e que ele fez para um dos meus álbuns de anteriores. Vai ser, com certeza... Já percebi que há aqui bons ingredientes para este concerto, dia, há pouco disse segunda-feira, é de facto na segunda-feira, mas... Gostava também, se me permites, de falar dos meus convidados. Claro, vamos ter tempo para isso. Eu sou uma fadista... Podes falar já? Diz aí. Eu sou uma fadista, mas não sou uma fadista do bairro, não sou uma fadista castiça, mas gosto muito desse género, desse género. E por essa via, fiz também um convite a um fadista, que é o João Roque, que é maravilhoso a cantar, e que eu, a primeira vez que eu ouvi cantar, me arrepiai eu e todas as três pessoas que estavam na mesa. É uma pessoa com uma carga emocional muito grande, e que eu convidei também para estar presente. Muito bem. Sofia Abraços também irá dançar, Sofia Abraços, que é uma bailarina flamenca, mas que é uma bailarina clássica também. Ao som de um dos tais temas. Ao som dos tais temas, sim. Boas razões. Já percebemos, e a Cristina Nóbrega está aqui a ser muito sucinta na informação, portanto, com quatro minutos, isto nem costuma ser habitual neste programa. Já contei tudo, já me posso ir embora. Estás despachada. Mas neste programa, normalmente, e por culpa do próprio locutor, às vezes enrolamos um pouco no início, e tu já deste aqui toda a informação. Ainda bem. Tenho uma coisinha, não vou toda, tenho mais uma coisinha. A Cristina Nóbrega vai estar, então, no Teatro São Luís, a partir das nove da noite, dia 27 de março, é já esta segunda-feira. E porquê que este espetáculo se chama Vida? Quando surgiu, dar o nome, que fosse agregador daquilo que vai ser apresentado, eu pensei, de facto, este espetáculo é a minha vida, é aquilo que eu sou, são as minhas emoções, são os temas que eu gosto de cantar, são os poetas que passaram por mim. É a Amália Rodrigues que, de facto, é incontornável e é determinante no facto de eu estar a cantar esta música, esta música, de facto, e alguns dos seus temas também estarão presentes, são incontornáveis, não é? Do nosso cancioneiro. E é a minha vida, portanto, eu sou emoções, eu sou uma pessoa... É um concerto de balanço. ...com ganas de viver, sou uma pessoa encantada com a vida, mas que percebe que a vida, de facto, é um destino triste. Acho que tem esse lado fadista, percebes? Porque... Porquê que achas que a vida é um destino triste? A vida acaba mal, não é? A vida acaba por acabar mal. Acaba mal e estás a falar... Acaba sempre mal. Nós desaparecemos, portanto... Ok, estás a falar mesmo em termos físicos. Em termos físicos, sim. Portanto, a morte é o mais, é, de facto, a certeza que temos. E, nesse sentido, a vida é este momento fugaz que urge aproveitar. Isso significa pessimismo ou não necessariamente? Não necessariamente, não. É ser realista, é olhar à volta e ver o que se passa, é vivermos neste mundo que está perigoso e é um mundo de loucos com grandes injustiças, com grandes dificuldades. Mas, ainda assim, achar que estamos vivos e estamos aqui em mais uma primavera e isso é para ser aproveitado. Se bem que esta primavera também não nos dá, assim, grandes razões para estarmos otimistas. Saímos agora do evento. O tempo não está, assim, muito simpático. De qualquer das formas, falaste dessa perspetiva. Tu não... Disseste que não é bem pessimista, mas de que a vida é triste ou, pelo menos, que tem um fim. Acreditas que tem, de facto, um fim ou, por vezes, duvidas disso mesmo? Ou seja, podes achar que, para lá da morte, há outra coisa. Como é que lidas com isso? Não tenho opinião. Digamos que, como dizia o Manuel de Oliveira, o realizador, estou perante o derradeiro enigma. Quando o entrevistaram com cento e alguns anos, ele disse, estou perante o derradeiro enigma. Não tenho... Estar diante do derradeiro enigma pode também ser uma forma de esperança? Pode. Admitir que não se sabe? Pode. Ok, muito bem. Tempo agora de ouvirmos dois temas neste programa da Cristina Nóbrega. Que tal ouvirmos, Cristina, Marcha da Bica e também Zanguei-me com o meu amor. Parece-te bem? Parece-me maravilhoso e vou apresentar ambos no concerto de São Luís. É um concerto fadista, este? Este é um concerto fadista. Tem essa vertente de fado, este? Porque tu, de facto, gostas de experimentar outras coisas, és uma cantora que, enfim, tem infinidades também com outras músicas, mas aquilo que as pessoas podem esperar para a segunda-feira é um concerto mais fadista, então. É, vou apresentar o Fontes Rocha. Música ou um tema sobre um poema que lhe apresentei, do Cabral do Nascimento, que é o Deixa de Estar na Minha Vida, também vou apresentar, mas são fatos musicais, são fatos com cariz diferente. E depois o fato tradicional, de muitos temas também. Muito bem. Cristina Nóbrega é a convidada de hoje das Madargoas e vamos ouvir, então, estes dois temas, Marcha da Bica e Zangame com o Meu Amor. Música Eu vivo num bairro pequenino Com escadinhas que vão dar ao mar E sobe por elas o destino De quem vem para a rua para cantar Estende-se a passada e a vermelha Para a Bica subir as cadinhas Pôs o brinco doiro em cada orelha E todas as moças são rainhas O destino não é mau Para um bairro de tal porte Sobe-se um degrão Dá-se com um pão Na tristeza e na má sorte O destino não é mau Para quem sabe esta ladeira Salta-se um degrão E vai-se ao cacau O que se bebe na ribeira Dizem que nos falta uma coroa Que nos ombros não nos pesa um manto Mas para ser rainha de Lisboa A Bica tem pouco e já é tanto Lisboa é um livro de poemas A Bica é apenas o prefácio Fez das caravelas diademas E das ruas fez o seu palácio O destino não é mau Para um bairro de tal porte Sobe-se um degrão Dá-se com um pão Na tristeza e na má sorte O destino não é mau Para quem sabe esta ladeira Salta-se um degrão E vai-se ao cacau O que se bebe na ribeira O destino não é mau Para um bairro de tal porte Sobe-se um degrão Dá-se com um pão Na tristeza e na má sorte O destino não é mau Para quem sabe esta ladeira Salta-se um degrão E vai-se ao cacau Que se bebe na ribeira Zanguei-me com o meu amor Não o vi em todo dia Zanguei-me com o meu amor Não o vi em todo dia À noite cantei melhor O fado da moraria À noite cantei melhor O fado da moraria O sopro de uma saudade Vim a beijar-me hora a hora O sopro de uma saudade Vim a beijar-me hora a hora Para ficar mais à vontade Mandei a saudade embora De manhã arrependida Lembrei-o, pus-me a chorar De manhã arrependida Lembrei-o, pus-me a chorar Quem perde o amor na vida Jamais devia cantar Quem perde o amor na vida Jamais devia cantar Quando regressou ao ninho Ele que nem a subia Quando regressou ao ninho Ele que nem a subia Vim a subiar baixinho O fado da moraria Vim a subiar baixinho O fado da moraria Cristina, como é que se prepara Para um concerto destes? Em termos físicos, até Quando tem um concerto com esta dimensão É duro É duro, não é forte Entrar num teatro Cria emoções Inesquecíveis Mas muito duro Portanto, vocês têm que estar Muito bem preparado Muito bem preparado Portanto, os vinte e alguns temas Habitam em mim em permanência Eu durmo com eles Acordo com eles Eu ando a cantar Quanto tempo de preparação? Estamos a falar de quanto tempo? Estou a falar há três meses Que eu sonho com o concerto E que eu me preparo para o concerto Vinte e quatro horas por dia Porque durmo sobre os temas E acordo a cantar um dos temas É assim que funciona A certa altura E é sempre em aperfeiçoamento constante Ou a certa altura podes começar Por exemplo, estás a ensaiar um tema E estás a perceber que a direcção Que está a tomar agora As coisas estão a ficar piores Do que eram antes Porque eu vejo-te como uma pessoa Ao pelo menos este teu discurso Dá a sensação de que és uma pessoa Perfeccionista Somos todos Não, não somos todos Achas que somos todos De que forma é que somos todos? Acho que o perfeccionismo E querer sempre A superação Habita em cada um dos seres humanos Eu por acaso não concordo nada com isso Não concordo Agora estão os meus ouvintes a dizer assim Mas porquê que ele tem de dar a opinião dele? Não, eu gosto imenso Gosto imenso da confrontação Porque eu acho que é daí que vem Não, porque Mas tenho esta ideia Que o homem quer sempre fazer melhor Esta questão da superação Sempre melhor do que já foi E isso, pronto Não vou dizer que isso Habitem a todos os seres humanos Creio que está na nossa agenda Mas se me diz que não Poderei Não sei Também não tenho a certeza disso Também não tenho a certeza disso Mas eu vejo Vejo pessoas muito confortáveis Com o estado em que estão E com o facto de terem Por exemplo Se têm uma vida mais estagnada As pessoas às vezes se sentem-se confortáveis com isso Não sei Ser feliz na estagnação Não sei se A felicidade está ligada à estagnação Acho que não E isso levava-nos para outro Para outro caminho Até porque o que te estava a perguntar Era uma coisa que tinha muito a ver com o teu processo Vamos voltar aí Eu estava-te a perguntar precisamente isso Porque Tendo em conta que és perfeccionista E muitas vezes os artistas perfeccionistas Começam a alterar Para alcançar a perfeição Sempre, sempre à procura E a certa altura Aquilo começa a soar pior do que antes Nunca te aconteceu isso? Sim Não, não, te vou dizer que isso aconteceu O que eu ando à procura É sempre de qualquer coisa melhor e diferente E na verdade O fato tem este desafio extraordinário Que é Eu estou a cantar Eu agora vou estar no palco de São Luís Eu vou estar a cantar E vou estar a inventar no momento Eu vou estar à procura De dizer a coisa De uma forma diferente no momento Vai estar De acordo com a minha inspiração desse momento Por muita preparação Eu vou à procura de uma coisa Que me faça sentido naquele momento É uma coisa misteriosa, inclusivamente Mas é este o processo criativo Porque se a coisa também é sempre igual Acaba por ser um disco pedido E não é um disco pedido É uma criação Ou seja, apesar da preparação Há sempre de estar E já nos falaste disso Estás também, tu, à espera de ser surpreendida Mas a preparação Quando eu te falo que os temas habitam em mim Eu canto os temas de todas as vezes De sempre diferentes É sempre uma preparação Sempre em bases diferentes Estou sempre à procura E estou sempre a mudar coisas Estou sempre à procura De facto, daquilo que me parece Que é melhor e mais interessante E que faz mais sentido Em permanência Cristina Nóbrega Estamos aqui à conversa A propósito deste concerto Segunda-feira, 27 de março A partir das nove da noite No Teatro São Luís Já tinhas atuado lá? Não? Eu já estive lá umas três vezes Creio Mas sempre integrada em Estive na Gala Amália Numa Gala Amália Fui convidada Estive num concerto De música de Cabo Verde E uma outra ocasião Que não, não recordo agora É uma sala de que gostas? É uma sala Muito grande É muito intimidante O palco do São Luís É intimidante Sentes mais confortável Em salas como essas Maiores Ou em ambientes mais intimistas? Eu gosto mais de salas grandes Maiores Se bem que esta pergunta Até parte de um princípio Que pode ser errado Uma sala grande Pode ser intimista também Pode A questão tem a ver mais Com o palco O palco tem uma dimensão É tão grande Que te sentes um pouco Um pouco nu Está feito o convite Para esse concerto Ainda não Vamos acabar aqui a conversa Vamos voltar Para falarmos um pouco mais Sobre o concerto E depois sim Despedir-nos Mas para já Convém continuarmos a ouvir A Cristina Nóbrega Saudades dos Olhos de Deus Está aprovado? É um tema popular Boa Musicado pelo Meu querido Luís Pedro Fonseca E depois também Madrugada de Alfama Nestas Madragoas Da laranja Quero um bolo Do limão Quero um pedaço Dos teus lábios Quero um beijo Do teu amor Do teu amor Um abraço Saudades Dos olhos teus Tive-as logo O que te vi Quanto mais vezes Te vejo Menos posso Estar sem ti Para tudo Há remédio Procurando Na botica Só para as saudades Não Quem as tem Com elas fica Só para as saudades Não Quem as tem Com elas fica Rosa branca Rosa branca Rosa branca Rosa branca Quero ser Quero beijar Tua boca Até não mais Poder ser Coração Que vives triste Viva alegre Se puderes Olha que Por andares triste Não alcanças O que queres O pouco Que Deus nos deu Cabe numa Mão fechada O pouco Com Deus É muito Muito Sem Deus É nada O pouco Com Deus É muito O muito Sem Deus É nada Da laranja Quero um gomo Do limão Quero um pedaço Dos teus lábios Quero um beijo Do teu amor Um abraço Saudades Dos anos teus Dizias logo Que te vi Quanto mais Vezes Te vejo Menos posso Estar sem ti Para tudo Há remédio Procurando Na botica Só para as saudades Não Quem as tem Com elas Fica Só para as saudades Não Quem as tem Com elas Fica Moro num beco de alfama E chama-lhe a madrugada E chama-lhe a madrugada Mas ela de tão estovada Nem sabe como se chama Nem sabe como se chama Mora numa água furtada Que é a mais alta da alfama Que só o primeiro inflama Quando acorda à madrugada Quando acorda à madrugada Mora numa água furtada Que é a mais alta da alfama Nem mesmo na madrugada Ninguém compete com ela Ninguém compete com ela Que do alto da janela Tão cedo vejo Lisboa Tão cedo vejo Lisboa E a sua colcha Amarela E faz inveja à madrugada Madrugada Não perdoa Que madruguei mais do que ela Que madruguei mais do que ela E a sua colcha Amarela E faz inveja à madrugada Mora num beco de alfama E chama na madrugada E chama na madrugada São martes dos dourados Os ferros da sua cama Os ferros da sua cama E a sua colcha Amarela A brilhar sobre Lisboa É como a chapa de boa Que anuncia a carabela Que anuncia a carabela E a sua colcha amarela Por a brilhar sobre Lisboa E a sua colcha E a sua colcha Amarela A brilhar sobre Lisboa Até sempre Lisboa Madrugada de Alfama Cristina Nobre Gael A convidada de hoje Deste programa O que é que este concerto Estávamos a falar dessas diferenças Dessa procura Por algo sempre melhor O que é que achas Que este concerto vai De que forma Que ele vai surpreender As pessoas que Que vão estar por lá No Teatro São Luís Eu creio que A maioria das pessoas Grande parte das pessoas Que não Não estão dentro do FAD Não me conhecem E a verdade É que eu já ando a cantar Há nove anos Não é? Minha estreia foi a Madrid E a verdade é que eu tenho Coisas para apresentar Tenho coisas para dizer Tenho coisas que Que quero apresentar Ao público de Lisboa E esta é A derradeira A grande oportunidade De fato Conheces que o público de Lisboa Não conhece assim tão bem? Não porque Conhece-te bem Mas não conhece-te Alguns lados da tua Existe Existe o mediatismo Existe neste momento Nós somos a sociedade Do marketing E existe a presença E como dizia Um realizador americano 90% do sucesso Se quiser usar a palavra Sucesso Que nem é uma palavra Que eu gosto particularmente 90% do sucesso É aparecer É aparecer Aparecer nas revistas Aparecer no programa Da manhã No programa da tarde No programa da... E a verdade é que Eu não vou aos programas Mas não me convidam Não é porque eu não quero Ser visto passou a ser o critério Ser visto é o critério Portanto as pessoas Aparecem muito E cantam pouco E eu gosto mais Das pessoas que cantam muito E aparecem pouco Ou as pessoas Cantam muito E aparecem muito Se quiser Se calhar ainda é A forma mais Correta Porquê que não gostas A palavra sucesso? O sucesso É uma Grande armadilha Dos tempos modernos E digo isto Porque inclusivamente Tenho uma filha Também adolescente E às vezes falamos Destas questões E ela diz Que Oh mãe Mas ela Dizia isto Há um tempo atrás Mas a pessoa tal Tem sucesso É muito popular Portanto Hoje em dia Não interessa Ser uma pessoa Com Com uma ética Portanto Entramos aqui Numa espiral Em que quanto mais Quanto menos mais Percebe? E é uma É uma perversão E é uma coisa Muito perigosa Acho que O sucesso Porque nós aparecemos Não é Não é Verdadeiramente Não é coisa nenhuma É uma Não é nada É uma coisa É um vazio E eu gosto das coisas Com alguma substância Com uma essência Tentas que a tua música A música que faz A música que cantas Sejam de alguma maneira Formas de resistir A estes temas Em que os valores Estão um pouco Invertidos Sim É uma preocupação tua? É uma preocupação minha As preocupações Sociais Estão Estão dentro de mim De facto E é uma É uma das razões Que Que me leva também A cantar Eu porque Eu sou uma pessoa Que está na vida Que anda de autocarro Que vê As condições Em que as pessoas Habitam Que sabe o que é Um call center Que sabe Que sabe o que é a vida Perceba E que tem E que depois Traduz isso Muitas vezes Numa Que integra Toda essa informação E que depois A transmite Em forma de poesia Se quiser Eu acho que sou Um elemento catalisador Disso Se esta pouco Não gostavas Da palavra sucesso De que palavras gostas? Eu gosto Da palavra Que palavras Vão estar presentes No conselho Justiça Gosto da palavra Solidariedade Gosto da palavra Ética Rigor Honestidade Honra E já chega Que agora Isto pareceu Alta definição Estamos mesmo A chegar ao fim Dou-te agora A oportunidade De dizeres Uma última coisa Sobre Que falta dizer Sobre o concerto Uma palavra última Irá para o Manuel Rodrigues Que é muito Este projeto Assenta Assenta muito Neu A todos os músicos Que me acompanham Eu não Não te disse há pouco Mas vai estar Luís Ribeiro Luís Ribeiro Foi a pessoa Que primeiro Na minha vida Me acompanhou Eu teria uns 25 anos Talvez Enfim Não me interessa Agora de que modo E como é que a coisa surgiu Portanto vai estar O Luís Ribeiro O último guitarrista Da Amália Rodrigues O meu primeiro Por vicissitudes David E vai estar também O seu filho O David Ribeiro Ou seja Já começa a haver aqui Uma tradição familiar Ligada ao fado Eles nunca tocaram juntos E eu convidei o David Também para estar No meu concerto Depois vai estar O Miguel Gonçalves Que é um músico Extraordinário Um músico Que a primeira pessoa Que me falou Do nome dele Foi o Fontes Rocha Eu perguntei Ao Fontes Mas existe Parecia algum guitarrista Que ache Ah e um músico do Porto O Miguel Gonçalves Eu não sabia quem era Isto na altura Estava do clube de fado E a verdade é que É o Miguel Gonçalves Que vai estar neste concerto E eu fico muito contente Por isso Vai estar o queridíssimo João Penedo Que também anda comigo Por aí Já temos feito Muitas viagens E vai estar o Luís Pedro Ribeiro Que é um Que é jornalista Curiosamente Do Canal Benfica E que vai tocar Carrum Muito bem É o que eu digo Excelentes ingredientes Para este concerto Da Cristina Nóbrega Mais alguma coisa Cristina? Eu espero poder contar Convosco E que de facto Vos proporciona Um momento agradável E um momento de verdade E vamos terminar este Este programa Com que tema? Olha lá Vê lá se consegues Aqui escolher alguma coisa Ou não Pode ser o Barco Negro Barco Negro então Para o final Destas Madargoas Cristina Foi mais uma vez Um gosto A ter Não A Cristina mudou de ideias Entretanto Diz-me Diz-me Não Talvez um tema mesmo Do meu repertório Do Tiago Torres da Silva A saudade não existe A saudade não existe Para o fim Ok Podemos ouvir os dois Podemos com certeza Então pronto Parco Negro e a saudade Não existe Para o final deste programa Para todos Um bom fim de semana E não se esqueçam Segunda-feira Dia 27 de Março A Cristina Nóbrega Vai estar então No Teatro São Luís Para este espetáculo Que tem também Um pouco de teatro Tem esse lado cénico Pelo menos E que se chama Vai ter dança E vai ter Outras coisas Chama-se Vida Cristina Nóbrega Teatro São Luís Segunda-feira 27 de Março A partir das 9 da noite Cristina Muito obrigado Muito obrigado Para todos então Um forte abraço Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Acordei tremendo, deitada na areia Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Vi depois numa rocha uma cruz E o teu barco negro dançava na luz Vi teu braço acenando entre as velas já soltas Dizem as velas da praia Que não volte São loucas São loucas Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo No vento que lança, na areia, nos vidros Na água que canta, no fogo mordiço No calor do leite, nos bancos vazios Dentro do meu peito, estás sempre comigo No calor do leite, nos bancos vazios Dentro do meu peito, estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Eu sei, meu amor, que não quella mainland Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo ao meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo ao meu redor me diz que estás sempre Comigo Comigo A saudade enlouqueceu No dia em que tu partiste Não sei o que é que me deu Se afirmei como ateu Que a saudade não existe Se afirmei como ateu Que a saudade não existe Então o fado fez pouco Da minha infelicidade E nunca mais me deu troco Não sabe quem anda louco Se sou eu ou a saudade Não sabe quem anda louco Se sou eu ou a saudade Coitado de quem a esquece Nunca mais volta a ter paz Quando a saudade enlouquece A loucura é uma presa Coitado de quem a esquece Nunca mais volta a ter paz A saudade Me ficou louca De tanto te ter chamado E andar de boca em boca Comentam que ela está louca Mas quem está louco é o fado Comentam que ela está louca Mas quem está louco é o fado